A Polícia Civil prorrogou o prazo para a conclusão do inquérito da Operação Apocalipse. E neste fim de semana, a polícia prendeu uma suspeita que já tinha habeas corpus concedido pela Justiça. Deflagrada há um mês, a Operação Apocalipse, que resultou na prisão de vereadores, servidores públicos, empresários e funcionários fantasmas, teve o prazo de conclusão de inquérito policial prorrogado pela Polícia Civil. A decisão atende a lei de drogas. Cartões bancários, aparelhos eletrônicos, mais de 500 mil reais em cheques e 27 mil reais em espécie apreendidos, fazem parte do saldo parcial. A operação, que ainda está em curso, já reuniu mais de 52 volumes de provas técnicas, entre interceptações telefônicas, filmagens e provas testemunhais. A Justiça decretou 229 medidas cautelares contra o suposto envolvimento dos suspeitos em crimes como associação ao tráfico de drogas, estelionato, formação de quadrilha e falsificações. 500 policiais participaram da operação. Até agora, dos quase 70 mandados de prisão expedidos, ainda faltaram 10 suspeitos que estão foragidos. Essa prorrogação aconteceu, as investigações continuam então mais 30 dias a contar da data da prorrogação. E nós temos consciência que nesse prazo será possível concluir o inquérito com o máximo de informações possíveis. Entre os servidores apontados como fantasmas, está Ana Cristina Pontes. Ela foi presa no dia 4 e teve o pedido de habeas corpus concedido no último dia 18. Ana Cristina era lotada no gabinete da deputada Ana da 8 e foi exonerada após denúncias. De acordo com as investigações da polícia, Ana Cristina Pontes era servidora da Assembleia Legislativa. Mas no momento em que deveria estar trabalhando, dava aula de dança em uma academia particular da capital. Ana Cristina, que teve a prisão preventiva decretada, mas recebeu habeas corpus da Justiça do Estado, teve a prisão preventiva mais uma vez decretada a pedido do Ministério Público ao tentar embarcar para fora do Estado. Durante o fim de semana nós tivemos a prisão de uma pessoa que já havia sido liberada. Ocorre que essa pessoa descumpriu medidas que haviam sido impostas durante a expedição do senhor Alvará de soltura. Em razão disso, o Ministério Público representou pela prisão. A polícia civil, assim que tomou conhecimento e recebeu o mandato de prisão, veio a cumprir essa prisão, inclusive no aeroporto. Na Assembleia Legislativa, onde a operação revelou indícios de participação de cinco parlamentares e que serão investigados por uma comissão processante, o dia foi de articulação política, já que hoje não é dia de sessão. O presidente da casa, Hermínio Coelho, que retornou na sexta-feira passada às atividades, após afastamento por decisão judicial, disse que não deve interferir no andamento da comissão que investiga ele e outros quatro deputados e que será substituído pelo primeiro vice, Maurão de Carvalho, nas sessões em que o tema for tratado. Se eu tiver que me afastar, na hora que estiver sendo presidido no plenário, discutindo essa questão, aí sim eu não vou presidir a sessão. E eu defendo que nós trabalhe em cima de um inquérito vindo principalmente do Ministério Público, que é imparcial. O corredidor da casa alega que até agora a justiça não atendeu ao pedido de informações, o que, segundo ele, dificulta o andamento da comissão. Ainda continuamos aqui aguardando cópia do processo que encontra-se sob o poder do Poder Judiciário e assim que chegar através do Tribunal de Justiça, nós iniciaremos nosso trabalho como corredor aqui na Comissão Processante da Sagrada Exativa. A defesa da dançarina Ana Cristina Pontes confirmou a prisão e informou que vai recorrer da decisão. A defesa da dançarina Ana Cristina Pontes confirmou a prisão e informou que vai recorrer da decisão. E aí